Pessoal, pensou em bateria? Pensou em batericia.com? Batericia.com é a loja que apoia o canal. Entre aqui no site e se você utilizar o cupom GCE no final das suas compras, você ganhará um super desconto. Fala, Fê! E aí, pessoal! Tudo bem que quem fala é o GCE Carrapeiro? Então, galera, vamos com mais uma videoaula aqui pra vocês. Lembrando que eu tô postando essas videoaulas aqui do meu antigo estúdio. Então, cara, a gravação já tá velha. Pessoal, espero que vocês cliquem em gostei, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo que você ajuda muito na divulgação, beleza? Pessoal, lembrando, as minhas redes sociais vão estar aparecendo aqui na tela. Então, entra lá, me segue nas redes sociais e também segue no meu segundo canal que vai estar aqui na descrição do vídeo, beleza? Então, vamos lá. Tô mandando um salve aqui pra Isabela Pessoa. Isabela Pessoa comentou no meu outro canal aqui. Então, tô mandando um salve pra você, Isabela. Demorou, mas saiu, né? Muito obrigado por você sempre estar acompanhando aqui o canal, beleza? Que é o Linobre Silva, comentou. Jessé, meu irmão de dois anos é seu fã. Ele se chama Enzo Henrique. Manda beijo. Enzo Henrique, um beijo pra você. Continue sempre ligado no canal aqui. Cara, e eu espero que quando você crescer, seja um baterista também. Fabiana Carvalho Almeida comentou. Manda um abraço pro meu bebê. Ele tem 11 meses e todos os dias te assiste. E quando você fala, fala filho, morre de rir. Um beijo para seu filho Fabiana. Só esqueceu de deixar o nome dele aqui, mas tá valendo. Um beijo pra ele aí. Que ele cresça na graça do Senhor. Gabriel Batista, salve filho. Gabriel, um salve pra você. E Deus abençoe. Então, pessoal, vamos lá pro vídeo. Eu espero que vocês gostem. Falou, valeu e abraço. A virada que eu vou ensinar pra vocês agora é uma virada muito show. É uma virada muito legal. Ela é meio difícil. Ela tem uma cara mais ou menos de virada sertaneja. E meio misturado com pop rock. E eu acho que é muito legal estar usando as músicas, né? Vamos lá mostrar a virada pra vocês. Por que que eu falei que essa virada é meio estilo sertaneja? Ela é porque, se você for puxar o ritmo sertaneja, cara, ela encaixa perfeitamente nela. Vou dar um exemplo aí pra vocês. Olha no pop rock como que fica legal também. Então, vamos ensinar pra vocês devagar essa virada. Começa no bumbo. Depois você faz um flã na caixa. Depois dois no bumbo. Depois o outro flã na caixa. Depois dois toques no bumbo. Depois dois toques na caixa. Olha como que fica. As suas variações. As suas variações. As suas variações.